A produção contemporânea brasileira tem já uma história quase tão grande quanto a da produção contemporânea internacional, elas são praticamente sincrônicas se nós considerarmos que a arte contemporânea internacional começa, digamos, na década de 50, depende, pode ter sido o grupo Gutai japonês, provavelmente o grupo Gutai é primeiro, mas depois o New Realism do Rauschenberg e Jasper Jones, depois a Pop, Fluxus, aqui no Brasil as experiências do Hélio, da Lígia, depois do Nelson Lerner e por aí vamos. Então a produção contemporânea brasileira é uma produção que é praticamente sincrônica, embora tenha suas próprias questões, com o surgimento da arte contemporânea internacional, ela, portanto, tem, apesar dessa sincronia, ela tem determinadas questões que vão sendo construídas, seja pelo discurso dos artistas, seja pelo discurso da crítica, dos curadores, seja por uma articulação entre esses discursos. A arte contemporânea brasileira tem, por exemplo, uma vertente que ficou marcada pelo experimentalismo de origem não concreta e de sua manifestação na nova objetividade brasileira, a qual se somou o Valdemar Cordeiro, por exemplo, com seus pau-créticos, quer dizer, essa genealogia da produção artística brasileira, ela é sempre a mais citada. E os cavalos de Troia, justamente, são uma tendência que ainda não foi pensada sequer como uma tendência, porque é uma genealogia esquisita. Toda árvore genealógica começa de um tronco, depois ela se abre em galhos. Essa é o contrário, quer dizer, você vai de galhos para galhos, porque em sua origem também no Brasil, ela não era um movimento unificado, ela não se desenvolveu em torno de questões como as vanguardas históricas, plásticos formais, etc. Então, na verdade, esses cavalos de Troia, apesar de terem diversas origens e até hoje ramificações diversas, eles têm algumas características comuns. Eles não estão especificamente preocupados com a produção de uma arte comprometida com questões locais, necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas essa não é uma questão. São pessoas que todas trabalham a partir de mídias alternativas, que, portanto, você poderia dizer que elas têm uma certa proximidade com questões da arte conceitual e dos seus primeiros momentos no Brasil até hoje. Portanto, é uma genealogia que trabalha com mídias técnicas, não é muito artesanal, entendeu? E, ao mesmo tempo, também não é um ismo, porque não há problema nenhum que alguns desses cavalos de Troia possam ser remetidos a outras tendências. Aliás, isso é uma coisa frequente no mundo contemporâneo, como um mundo em rede, uma conexão pode se dar aqui e pode se dar de outra maneira, com outra conexão mais adiante e assim por diante. Então, nesse sentido, os cavalos de Troia apontam uma tendência que já está na arte brasileira desde o início da década de 70 e que continua presente hoje na obra de Alice Misselli, de todos os artistas que estão lá, não quero dizer nome, todos os artistas jovens que estão lá são exemplos disso tudo. Portanto, não vejo nenhuma razão para que ela não sobreviva e não se desdobre nos próximos anos. Obrigado.